Vice-primeiro-ministro Mariano Asanami Sabino declara que o governo da CIA continua a tal importância para a Labaric Síria e Timor-Leste. Ia âmbito comemoração, Laurent Mundial, Labaric, vice-primeiro-ministro, ministro coordenador de assunto social, no ministro de desenvolvimento rural na habitação comunitária, Mariano Asanami Sabino, a Labaric Timor-Leste e o direito à acesso à saúde na educação nebediada. Também, Asanami Sabino, Hussubayina Amansira, na entidade roto, a torre de direito à Labaric e o número da Hulu. Né argumenta, o governo da CIA continua a prioridade para a Labaric, também a Labaric no futuro na Saúl União. Ia proteja o direito à Labaric Síria e Timor-Leste. Direito à Labaric Síria e Timor-Leste e o direito à Labaric. Lá hoje deite governo, lá hoje deite parlamento, lá hoje deite presidente da república. Mãe veja comunidade de Tomac, inanama Sirahoutu, maitamutu para proteza, itaneuã sirene direito, sirene acesso à educação, acesso à saúde, acesso livre para morris ou hakmátec, morris ou contente e a família nelete, a comunidade nelete, siramacá itane futuro. Itajahoutu investe agora para investir para o futuro na Saúl União. Secretária de Estado de Igualidade, Alvina de Souza Carvalho, informa, o governo da CIA se rala o serviço macaz ou de rala a proteção para a FETO no Labaric FETO, com se violação sexual não se luta. Foi informação, claro, quando vai direito ao FETO no Labaric FETO, não é meio saída, mas que ainda ia para o de rala a prevenção, vai qualquer tipo de violência contra o FETO no Labaric FETO, se ir aí, ainda não é, não é importante, mas também quando vai, quando vai, a violência contra o FETO no Labaric FETO, então, quando vai mudar essa mentalidade. Também, constantemente, nós precisamos fazer as atividades campanhas, para que isso muda a minha mentalidade. Para que também, nós temos a sociedade patriarcal, é importante, temos aqui, na parte de campanhas, secretária de Estado de Igualdade, esse tempo, o tempo, sempre, até, para que, para a violência contra o FETO no Labaric FETO, seja, nós temos, como, de igualdade, nós temos a responsabilidade de se recrutar, igualdade de igualdade que nós temos, mas, com a responsabilidade, e, com a responsabilidade da Roteña, a responsabilidade de entidades, também, para oewel, assegura, a segurança e atingir se o Estado do Governo é igual, não é justo, precisa de contribuição de Roteña. O governo da Cia mostra a prioridade para a economia família e o Timor-Leste, onde garante o futuro o Ansyranian. Manoel Guzmão, Domingos de Deus, RTTL.